Da onde veio o Tornado? O Tornado. Por que o Tornado? Toninho que o Antônio? É, o Antônio William do Santos Siqueira. Certo. Toninho Tornado, né? O que aconteceu? Eu, quando eu quis fazer, eu já com um ano e tal, pá, beleza, que eu vim pra... Cheguei em São Paulo, pá, 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 aí vai indo, né? Quero idade e tal, vai ficando molequinho e tal. Eu falei, um dia, eu vou pra TV. Ih, pai, pra TV, como é que é? Barba, você não sabe, é difícil. Rafa, é muito difícil. Imagina, imagina. Nove anos de idade e tal, fui trabalhar numa oficina mecânica. Ajudante de... Eu lixava carro. Lixava carro com quantos anos? Nove anos de idade. Nove anos. Lixando o carrinho lá, pá, não sei o quê. Comecei a olhar e tal. E acho que Deus dá o dom pra gente de, pá, querer fazer o humor e tal. E aí eu falei, meu, eu quero isso pra mim, não sei o quê. E aí tem os trapalhões na época já, tinha e tal e tal. Eu falei, a inspiração, um sum e tal. Toninho Tornado. Antônio Willis de Santos Siqueira. Eu, você. Tornado do humor. Por quê? Toninho Tornado. Tony Tornado. Grande Tony Tornado, da Globo. E eu falei, ah, vai ser o Toninho Tornado. Por que Tornado, né? Porque eu quero ser o Tornado do humor. Então, graças a Deus, o mundo hoje me vê como o furacão do humor. O Tornado. O Tornado do humor, graças a Deus, né? Que é dom de Deus. O Tornado do humor, graças a Deus.